Vai começar o melhor reality show do mundo, é o canal do Barney Bom, vamos lá, voltando aí depois de um século, um milhão de anos depois Dois mil anos depois Com o reality show do Barney, hoje nós vamos lá no... Na Feira da Praça 15 Isso, Feira da Praça 15, Feira de Atividades, que é uma feira que eu gosto muito Pra quem não conhece, é uma feira tradicional que já tem aqui bastante tempo no Rio de Janeiro Que só tem velharia, na antiguidade, né? Muito bom, então eu vou lá, de preferência quando for lá saque dinheirinho porque a galera gosta de dinheiro E é isso, tá passando aqui uma charrete do nada, né? Estranhamente, o cavalo quase já na morte É isso, vamos lá Aqui tá meu carro novo, não mostrei ainda Eu já comprei o Sentra, vendi o Sentra, isso aqui é da foto E agora eu comprei um C4 Grand Picasso Sei lá, é um carro bem grande Bem grande, mas aqui não vai dar pra ver porque tá escuro Ainda vou fazer o review desse carro Então é isso, partiu agora Ir para o Seno da Cidade Ver a feira de antiguidades Com cheiro de mofo no Seno da Cidade Bom, vou falar rapidamente aí O que eu fiquei sumido do canal esse tempo todo Todo mundo deve lembrar aí que eu fiz maior sucesso na época do Big Brother, né? Cheguei a fazer acho que 3 milhões de views Tive que tirar todos os vídeos do ar Porque eu tomei um aviso da comunidade lá Não sei se foi um strike, alguma coisa Então meu canal ficou sem monetizar durante 90 dias E obviamente assim como vocês, né? Não gosto de trabalhar de graça É claro Eu não ia ficar fazendo vídeo de graça só pra agradar sei lá quem, né? Tipo vocês no caso Mas eu voltei agora, tô voltando Fiz o vídeo da Sofia aí Quem não viu o vídeo, vê aí o último vídeo A Sofia é uma amiga Uma filha de um amigo meu que tá com leucemia Então quem puder ajudar Ajude aí que vai fazer muito bem pra todo mundo Então é isso Vamos lá Partiu rua Então agora parece que o canal do Barney vai voltar totalmente ativo É, chegamos Então É aqui na Praça 15 A grande feira de antiguidades do Rio de Janeiro Então é aqui Vamos dar uma voltinha E mostrar tudo que tem Então tem de tudo, hein? Tem de tudo Tem bujinganga Parece lixo Mas não é Tem móveis do tempo de Dom Pedro I Aí pode vir aqui, ó Coisa linda, maravilhosa Tem quadros de gosto do idoso Também tem muito Tem a coisa atual Máquina de escrever pra quem quiser Exercitar Aqui é uma famosa banca Tem muita câmera digital Câmera fotográfica Tem de tudo Queria ter que pegar uma GoPro aqui Seria maravilhoso Aí, ó Lente Olha Que bonito Vê quanto é isso aqui Não sei De vídeo Vou botar lá no YouTube Aí, cheguei Três minutos Já comprei aqui, ó Minóculo Lindo e maravilhoso Cem reais Mais uma barraquinha maravilhosa Tem de tudo Olha isso aqui Quem quiser botar de enfeite Maravilhoso Maravilhoso Uma nova maravilhosa Um Givenchy Uma Gucci Já avisei que vai dar merda isso Pode vir aqui Que tá tranquilo Essa aqui, por exemplo, ó Rambo, Zona Filme Rambo 1 Ó Que linda, maravilhosa Tá na moda Ó Passar por trás Porque o negócio tá cheio Vamos dar uma volta aqui Vou fugir essas mulheres aí Porra, tá travancando o caminho Pode Bom, então roupa é isso aí, né Não precisa ver roupa Porque Quem quiser roupa Compa na CIA Que é melhor Isso aqui tá só o mofo Já tô com aquele O acro no nariz aqui Já que já não sei Se é covid Que porra que é Lá Luís já tá na alergia Já Ah, tá na alergia Vamos ver aqui Posso filmar a barraquinha aqui, amigo? Claro, irmão Valeu Olha só Olha isso Steampunk Olha isso Olha Um kit caça-vampira É um livro Um livro arma Aí, ó Estilo Mad Max Olha essa coisa feita Essa steampunk Estão respirando o ar da planta É, exatamente Isso é arte E aí, ó Uma barraquinha fica aqui Na praça 15 Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Não conhece É só chegar aqui Tem material maravilhoso Para uma decoração Para um estúdio Isso é lindo e maravilhoso Caraca, essa barraca aqui é muito doida, cara Também aqui é o mofo, amigo Feira do mofo É aqui mesmo Vamos ali Caraca, é impressionante E se eu chegar aqui com o nariz É só chegar aqui com o nariz Começa Ficar estranho mesmo Aí, ó Quer quadro? Isso aqui tu deve achar Tem um Van Gogh aqui, amigo Quem souber aí, ó Ó Coisa boa, hein Coisa nova aqui, ó Que o mofo já corroeu Encostou É a morte Estou avisando E aqui, né É muito saudável, não E aqui É marcador de lixo Não Chama a atenção Relicários Não Aqui, ó Mais uma barraca maravilhosa Ó Tem de tudo Quer Rolex? Tem Rolex Aqui, ó Comprei um Seiko automático E um Oriente automático Vou dar um polimento Vai ficar novo Olha isso Vê se ele troca por um Oriente Não tem Esse aqui não Tô louco Tô louco Chegou a hora Do lanche Tô cagado de fome Então aqui é a hora Que tem aquele pastel maravilhoso Tem tapioca Aqui eu não faço ideia do que seja Hot dog Suco de lascanja É, lascanja mesmo E pizza Acho que eu vou no pastel mesmo Ali tem salgadinho Vamos ali ver Tem um cachorrinho também Não tá vendo Cachorrinho Já tô com coma Coma Vai ser assim Aí, ó Aí Tá com coma Aí apareceu um monte de gente aí Querendo falar contigo É, mas eles voltam Aí, campeão Quero ver Ter coragem de comprar isso aqui Ó Isso aí é própria Anabelle, amigo Renascida Pode comprar aqui A foto da tua avó morta Se tu quiser Aqui é a praça 15 Vista Na parte de trás Onde tem a feira do lixão Aqui, ó Aqui é só lixo Tem até garrafa de pet vazia ali Copa de guaravita É, amigo Eu tô vindo Tô indo pra lá Ó Ó Aqui estou mais um dia Aqui se você quiser fazer sua própria guerra pessoal Já pode comprar aqui as suas faras, sua faca, seu coturno Tudo que você quiser pra sua guerra Essa é de militaria bem famosa do Sapão Iraque Aqui você pode comprar seus brotes pra não sei aonde Eu compro isso nele Eu compro isso nele Já também tem brinquedinho Quem coleciona aqui ó, coisa bonita É Acabou Comprei três relógios Dois orientes e um seico automático Comprei um binóculo do tempo do Ronca E agora Vamos embora Esse relógio que eu comprei Eu vou fazer Um vídeo Restaurando eles Aí Se você for inscrito Dá uma olhada aí E é isso Esse foi o vídeo de hoje Se não for inscrito Se inscreve no canal Deixa o like E compartilha o vídeo Se não quiser compartilhar né Se não quiser compartilhar né Tchau Tchau Tchau